Quem vai pegar o segundo? O gatão tá indo. O gatão tá vindo. Ó! Corrido! Vai! Vai, gatão! Vai, gatão! Vai, gatão! Vai, gatão! Vai, gatão! Quem vai pegar o gatão? O gatão faz! Ai! Jesus Cristo! Meus queridos, vocês perguntam pra gente, pra gente mostrar os gatos, pra gente mostrar se eles estão… Ai! Doa! Como é que é essa parte? Ai! Doa! Vocês pedem pra gente mostrar eles brincando, se eles estão aproveitando a gatificação. E sim, hoje nós vamos mostrar pra vocês se eles estão aproveitando essa gatificação. Percebam que o dia… Hoje tá um dia difícil. Difícil, mas a gente vai gravar, a gente vai entregar. Não sei vocês, mas eu gosto de assim, pra estudar, pra ler um livro… Mas é isso! Hoje nós vamos mostrar esses gatos interagindo aqui no quartinho deles, que é o quarto de brincadeiras, o playground dos nossos gatos! Uhuuu! Estamos aqui com uma assembleia reunida. Olha que lindo! Integrante mais distante. Miau! Pois você gosta de falar na assembleia, né? Oi, vocês! Sejam bem-vindos ao Diário da Família Moderna! Vocês sabem que é difícil, né, você ter um gato aí que te obedeça, né? Como é que seria simplesmente colocar os gatos aqui e pedir subam, brinquem, né? Não tem horário, né? É mais difícil fazer, assim, gravações programadas. Então, a gente trouxe várias estratégias aqui pra conseguir atrair eles e fazer uma gincana maluca aqui, né? Gincana do Faustão, né? Olha o que aconteceu! Exatamente, exatamente, eles aproveitam, né, no tempo deles, assim, aqui. O Bob gosta de dormir bastante, tem esses nichos altos. Aqui. Mas quando a gente faz esse momento de brincadeira, a gente se utiliza de estratégias, né? Com petisco, com os brinquedinhos que eles mais gostam. E hoje é o que a gente vai fazer e atualizar. Como que tá aí a interação dos nossos gatos aí. Se eles já estão se aceitando, se eles já se abraçam, se eles se lambem. Assim, é isso que vai ser no vídeo de hoje. Café? Cadê o café? Meu. E se você está chegando agora, neste canal, eu sou o Jackson. Eu sou o Rafael. E neste canal, a gente fala sobre o nosso cotidiano, de uma família moderna, composta por dois pais, quatro gatos. É uma família multispécie. Um demônio. Não fala, assim, do Pink Filho. Ai, gente, eu não sei o que acontece aqui, dessa parte do… É um demônio. Igual se ele fica correndo, ele deixa achar um suporte. Pronto, agora vai dar boa. Muito bom. Agora deu. Mas é isso. Então vamos começar a chamar os gatos? Vamos. Ah, e se você chegou aí no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, que aqui a gente sempre traz conteúdo falando dos meninos, hein? Peitou. É um gato que solta pum, gente. Ai, gente, o gato de vocês também solta pum? Deixa nos comentários. Os nossos gatos não soltam, né? Nenhum dos outros gatos soltava pum, mas o café… Nossa, tem alguma coisa podrinha aqui dentro. Que delícia. Bom, o café já tá aqui, o mito já tá aqui, vamos chamar os outros gatos. Deixa eu pegar a bola pra vocês verem, vai de pertinho, vem a bola aqui. Oi, pessoal! Tudo bom? Ai, que lindo esse gatinho! Oi, galera! O pai foi me buscar. Hoje o dia tá preguiçoso. Hoje o dia tá preguiçoso, porque eu tô dormindo. Mas tem coisas que fazem os gatos se animarem. Não tem preguiça que ganhem disso aqui. Ó, o mito já veio… Já veio curioso aqui saber o que é. Né, gatinho? Eu não sei… A gente nunca tinha experimentado. É a primeira vez que a gente vai usar, a gente vai usar com vocês. Isso aqui veio junto com o PoliCatch, que a gente até mostrou no vídeo. Dá pra deixar aqui linkado, né, Jackson? Uhum. E a gente nunca tinha experimentado, porque eles tavam subindo bem, a gente não achou nessa idade, mas como hoje a gente quer brincar, então eu tô vendo aí pra experimentar. Ah, mas todos eles já estão aqui no quarto, hein? Tá, vamos mostrar aqui. Eles tavam tudo dormindinhos, gente. A gente falou, vamos gravar, vamos ver o pessoal. E eles vieram tudo pra ver vocês. Ó, o gatão tá aqui. O Jackson acabou de colocar o gatão no chão. Ali tá o Mitz, o Bob tá ali em cima, o gatinho tá aqui e… Vamos fazer o gatinho já começar a passear aqui? Vamos espirrar isso aqui pra ver se eles curtem mesmo? Então vamos espirrar primeiro e fazer os gatinhos passear, isso? Porque esse aí a gente já usou, né? A gente sabe que funciona. Agora esse aqui eu tô curioso. Gatinho, vamos atormentar o gatão? Eu não sei como é que pode ser feito, gente, mas… Vamos espirrar em tudo? Não tá espirrando, né? Daqui, daqui. Opa! Aí foi. Faltou vontade, então… Tem que ser direcionado, eu acho. Não, acho que tem que ser assim, pra ele expandir, Rafael. Não, é pra eles ir ali e cheirar, eu acho. Não tem que ser feito assim. Não, mas… É. Ele vai vir aqui, né? Mas não é… Ó, aqui, por exemplo, vamos ver. Não, mas faz aqui dentro. Por que aí fora? Porque daí ele vai sentir o cheiro aqui e vai se encaminhar pra lá, entendeu? Ó, ele fugiu. Você não está fazendo a sua função. O gatinho tá cheirando alguma coisa esquisita, né? Ó, eu vou colocar esse aqui pra você ver. É aqui, ó, que tá o cheirinho. Aqui. Espirra aqui. Deixa eu só tirar o mitz assim, pra não ir na cara dele. Vamos ver se o mitz sente o cheiro. Nada afeta. Você não está fazendo a sua função. Eu queria o mitz assim, ó. Esse gato loucão aqui, ó. Parece o mitz. E o mitz é o quê? Ah, prazer. Opa. É. Ele sentiu que tem alguma coisa diferente, mas ainda é pouco. E o Bob? Não, mas ele tá, agora ele tá… E o gatão? Olha, eu achei que ia ter um efeito mais forte, mais suave, assim. É, é, é. Eles ainda estão reconhecendo o produto. Se bem que já não sacudiu, se bem que… Será que tem que sacudir? Ah, mas esse aí é mais… Vamos pra estratégia que funciona, gente. É uma varinha de plástico e nem tem peninha mais, porque eles já testaram a peninha. Mas aqui tinha uma peninha e virou isso. Tufinho, ó. Qualquer coisa. E aqui, ó, gente, esses gatos simplesmente adoram essa varinha. Olha só esse atleta. Vamos ver aqui. Vamos ver esse gato, gente. Eu duvido que você ganha. Eu duvido. Olha, tem um outro gato lindo também. Vai acontecer uma guerra. Meu Deus do céu. Caiu a gato. Sem cor, gente. O Mitz ficou com a perna ali fora. Como vocês estão vendo, o café e o Mitz e os gatos já estão tudo junto, né? Daqui a pouco a gente atualiza um pouquinho vocês como que está sendo essas primeiras semanas, primeiros 15 dias. Gente, uma dica importante, quando vocês forem brincar, lembra sempre de distribuir a brincadeira para todos os gatos, para que eles se sintam parte, inclusos. Apenas querem também. Percebam que o Bob não está muito afim. Opa! Opa! Eu estou assim! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Que coisa mais linda! Como assim eu não quero brincar? Como assim? Vamos brincar! Você brinca um pouco com o outro. O gatão tem bastante energia, gente. Já atualizando um pouquinho, o gatão e o café estão ficando muito bem, porque eles estão na mesma vibe. Correm pela casa, sobem nas coisas. Uma hora o gatão dá umas mordidas no gatinho, uma hora o gatinho dá umas mordidas no gatão. A gente não sabe se é briga ou se é brincadeira. Acho que já dá para dar uns petiscos para eles também. Já? Eles estão brincando. Meu Deus do céu! É muito fofo esse gatinho aqui. Você é muito fofo! Olha esse gato, gente. Escalou o meu. Quem disse que o gatão também não é assim. Ele gosta de escalar. Só não sabe o que fazer agora. É que esses gatos são tão grandes que o Policat fica pequeno para eles. Tem que subir em um pinheiro. O gatão não tem medo de andar na ponta. Acho que é o único que não tem. Então o que você falou agora está com medo. Olha o mitz. A gente é pela ponta. E esse gatão? Vem aí, gatão. Não. Mas eu queria que ele andasse bonitinho. Olha o mitz. Meu Deus, mitz. Vem aqui, mitz. Olha isso. Olha só. Muito bem, Vídez. Merece um petisco. Então, ok. Pausa para a gente dar os petiscos. Pronto. Todo mundo comendo, menos o Bob. Por que eu estou aqui? Eu estou ganhando a beleza, mano. O mitz é preciso que você dê. Deixa o Bob comer. Isso. Lembra a minha mão. Olha que mão bonita. Lembra a minha mão. Vamos ver qual deles é mais certo, Rafa, para ir atrás do petisco. O que você vai fazer? Eu tenho petisco na mão aqui, ó. Vou colocar desse lado aqui, ó. Para ver se algum deles vem, ó. Vocês estão vendo que tem petisco, meu amor. Lá, café. Lá, ó. Aqui, café, ó. Ó, café. É petisco, tá vendo? Ó. Tá aqui. Sério mesmo? Que preguiça, né, Miss? Sério que nem onde consegue ser, tipo... Vamos, gente. É a gincana. Gincana da família moderna. Tá aqui. Aí, ó. Café. Café foi. Café... Ele tá sentindo. Aqui, café. Aqui, café. O Mitz tá à frente. O Mitz vai pegar. O Gatão quase pega. O Mitz pegou! Pegou o primeiro. Quem vai pegar o segundo? O Gatão tá indo. O Gatão tá indo. O Gatão tá vindo. Ó! Vai! Vai, café! Vai, café! Vai, gatão! Vai, gatão! Aqui, café! Quem vai pegar o Gatão? Ai! Jesus Cristo! Vai, gatão! Ah! Empate do... Do Mitz e do Café. Ó, o Gatão tá vendo que tem ali uma ali no cantinho, ó. Com licença. Com licença. Ó, o café pega, ajudou! Você foi... Pensou demais, Gatão. Pensou demais, perdeu. Ele merece. Ele merece. Então, Gatão. Muito bom. Bom. E o Bob também. Porque... Por ser lindo. Diga, eu também mereço. Por ser... Fofo. É a concur. É pra ele de participação. Fofo. É, tá bom. Agora, vocês entendem por que ele tá redondinho? Porque ele não faz nada... E ganha. Entendeu? Não, não estamos adestrando muito bem. Ele tá te adestrando? Não. Mas merece ganhar cetisco. Muito bom, meu amor. Muito bom. Parabéns pra vocês. Que coisa mais linda. Eu quero ver qual que vai ser aqui, ó. Eu nunca vi isso vindo aqui. Você já viu? Acho que ninguém, né? Nunca foi. Ah, eu já vi o Gatão ali, na verdade. É? Pega. Pega a varinha. Pega a varinha. Pega a varinha. Essa varinha desgracita. Pega ela. Pega a varinha. Então, gente, ó. No geral, eles estão convivendo muito bem junto, né, Rafa? Então, o Mitz é um pouco ainda estranhado com o gatinho. Mas eles não estão sendo muito agressivos um contra o outro, assim. O Mitz faz uns… Às vezes. É uma questão… O Mitz se assusta mais, né? Eu acho que o Mitz, tipo… Quando o gatinho aparece do nada, assim, né? Ele tem uma energia. O gatinho tem uma energia que o Mitz já não tem. O Mitz já tá de saco cheio de ter que criar os gatos, né? E daí o gatinho vem, às vezes, pulando perto dele. Daí ele se assusta. Mas eles convivem juntos. Eles estão todos dormindo na cama. Tá bem bacana isso. De noite a gente já tá deixando eles liberados pra dormirem pela casa, né? E só quando a gente sai de casa mesmo que a gente pega e tranca o gatinho aqui no quarto. Porque daí não tem ninguém, né? Vai que ele se enrosca alguma coisa, se prende. Ou então briga sério com o Mitz, sei lá. São acompanhamentos que a gente tem que ter aí por um bom tempo ainda, né? É isso porque ele não tá agressivo, né? Até uns dias atrás o Café ainda tava dormindo no quarto, né, Rafa? É. Durante o dia a gente supervisionava ali a interação deles, mas de noite a gente colocava no quarto. Porque a gente tinha um pouquinho de medo, mas agora o Mitz já tá de boa, né, Mitz? Deixa ele passar, Mitz. Deixa o gatinho passar. Misericórdia. Perceba, Mitz. Ele não precisa da gente. A gente já tá aceitando melhor as coisas. O Bob também tem que brincar. Vamos brincar. Né, Café? É. Você quer comer mais? Um arremesso de Ratax, né, Café? Onde é que você vai jogar? Vem aqui. Vem conhecer aqui a Ratax. Vem. Será que você pega, Café? Ó, ali em cima, ó. Opa! Ok? Não. Joga lá em cima. Vem aqui, ó. Já tá olhando pra cima. Que coisa absurda. Não, você não tá muito bom, né? Eu sou péssimo arremessador de Ratax. Lá, ó. Lá na frente, ó. Meu Deus, Jax. Eu errei todas. Qual o seu problema? Como você é burro... Qual o seu problema? Vai lá você jogar e eu vou filmar. Não. Então, essa é a minha pantufa da Pantera Cor-de-Rosa. Olha lá, Mitz. Percebeu. Uma força estranha. Mas ele desiste muito fácil, Mitz, ó. Ele sabe que tá ali. Ele fala, mas eu tenho que ir até lá. Mitz, tá aqui, ó. Mitz. Tá do lado da Ratax, aqui, ó. Aqui, ó. Por favor, Mitz. Boa. Aí. Muito bom. Mereceu. Enfrentou com seus medos. Eles têm muito medo da ponte, Rafa? O gatinho não gosta, ele pula. O gato, eu já vi ele passar andandinho, assim. Mas os outros, eles preferem pular. Uhum. Eles estão muito desorientados. É que gato diz que não tem uma visão muito boa de perto, assim. Eles têm uma visão um pouco melhor assim de longe. De perto, eles dizem tudo embaçado, assim. Por isso que eles têm os bigode, inclusive, que ajuda eles a orientar, assim, se alguma coisa está perto ou não. Eles se orientam pelo barulho também. Gente, vocês estão gostando dessa brincadeira com os gatos? Estão gostando? Deixa o seu like aí, porque ajuda muito o vídeo a ser distribuído aí, para que mais pessoas possam ver. Rafa, se as pessoas quiserem apoiar a gente, como é que fazem? Você pode se tornar um membro! Uhul! Êêêêê! Você pode se tornar um membro da família moderna. Quais que são os planos? Você pode ser um parente, você pode ser um primo de segundo grau, ou você pode ser madrinha ou padrinho do nosso canal. Olha só que maravilha! É só ir ali na aba de membros aqui do perfil, ou se não, o Jackson deixa o link por aí também, né? E o que você pode fazer? Você pode ajudar a gente também aí com um valorzinho de Pix, né? A gente pode comprar um brinquedinho, uma coisinha legal para os nossos gatos. Está aqui a chave Pix, o QR Code também ajuda a gente. Isso aí! Quer um petisco, minha senhora? Cadê o... Oi, tudo bom? Você está aqui? Aqui, ó filho. Como? Vamos exercitar? Exercícios mínimos. Isso! Mais um pouquinho. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Olha o desespero do Mitsu! Mitsu aqui, ó. Mitsu aqui, ó. Muito bem, parabéns! Venha! Venha, criança! Venha, criança! Quem pensa demais, come frio! Vem! Vem! Anda, filho! Eu não vou te dar só por ser fofo! Você está muito acostumado a ganhar só por ser fofo! Deu pra ele só porque ele é fofo! Prêmio de fofo da casa! Olha como ele pula! Veio? Eu sou muito esperto! Opa! Eu sou muito esperto! Agora eu volto! Agora eu volto! Agora eu volto! Vem aqui por cima! Muito bom! Aqui! Volta! Vem! Pra cá! Aqui em cima agora! Aqui em cima! Olha que delícia! Que está te esperando aqui! Tem que colocar a mão por dentro da cavinha pra ele passar! Não! Pro outro lado! Da cavinha de cima! Não! Mas ele tem que ser esperto! Você tem que passar por aqui! Ele vai pro lado direto! Muito bom! Agora vem aqui! Muito bom! Pra cá! Eu acho que a gente já pode abrir um circo de gatos! Vem! Chega, né? Já abriu a casa inteira! Vamos abrir um circo de gatos? Viu, Bob? Não! Não explore os animais em atividades recreativas! A não ser que pelas redes sociais! Aí tudo bem! Aqui no YouTube? Não tem problema! Mas circo não pode! Mas nas redes? Não! Aqui elas estão na casa deles! A gente tá gravando o dia a dia deles! Tudo bem! Caso alguém pense que os gatos são explorados, é no tempo deles! Às vezes uma gravação de um minuto vai o dia inteiro, né, Rafael? Pois é! O dia inteiro! Pra eles quererem participar! Eles são premiados também com petisco! Aí a gente... É tudo com objetivos... Objetivos científicos! Objetivos... Aqui, ó! Aqui, ó! O Bob, por exemplo! A gente tem que chamar ele... Tem que subir, filho! Subir a escada! Tem que exercitar, meu amor! Vem! Vem! Ah! Tá agressivo ele! Vem, filho! Pra que ser violento com seu pai? Gatão! Ó, o Gatão pensa demais! Até o Gatão chegar! Ai, Gatão! O Gatão sabe! Mas ele não tá invadindo o espaço dos outros! Ele tá aí com calma, com passeio! Ó, os dois juntos aqui, amor! Que coisa mais linda! Esses gatos juntos, brincando! Todo mundo brincando junto! Que coisa mais linda do mundo! Esses gatos brincando junto! A emoção estranha é realidade! Foi falar! Ele falou... Não me filme nesse momento! Eu tenho que manter a minha pose de ranzinho! Deu, né? Acho que vamos... Vamos parar por aí, por hoje! Os gatos estão se dando bem! Os gatos estão se dando bem! Estão se dando bem! Como vocês podem ver! Ai, gente! Filho é assim, né? Quando a gente elogia, eles envergonham a gente! É impressionante! Chegou a visita, vira outra coisa! É! Nossa! Meu filho é tão quietinho! Daí chega uma visita, ele sobe nas cortinas! Mas... O café tá super bem! Bem de saúde! Você tá bem, café? Disposto! Tá andando pela casa! Tá subindo toda a gatificação! Todos os gatos estão brincando bastante! Estão brincando bastante! Demais, até! E... E é isso, eu acho, né? E para vocês ficarem sabendo mais do nosso cotidiano, a gente sempre publica vídeos mais curtinhos e mais atuais, assim! Na hora que acontecer, a gente já publica lá no Instagram e no TikTok! Então, segue a gente lá no arroba Rafa do Mica e Jack do Mica! Certo! Eu não falei Rafa do Mica, mas eu sou o Jack do Mica! Ok! Segue a gente lá, que sempre tem conteúdo fresquinho pra vocês! Se inscreva aqui também no canal aqui do YouTube! A gente sempre tá mostrando coisas... Se inscreva aqui no canal do YouTube! Pra você ver toda a patifaria que a gente faz aqui! Quer sair, filho? Chega! Quer cola? Não quer cola! Gente, estou me gritando, já conheci! Esse celular aqui não ficou parado aqui! Um caos! Não, mas ainda... Eu vou conseguir! Segura aí! Segura! Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, hein! Esperamos vocês nos próximos e... Tchau a vocês! Bom, K Porque! O que você meSarinha aqui? Chega! Não sabe, então! O que você está muito lindo! Eles estão muito lindos! Boa! O que vocês estão muito lindos! Obrigado! Parabéns! E aí